Portes, fone vinte e um zero dois, vinte e cinco zero zero. Vinte e cinco zero. Agora são onze horas e três minutos, muito bom dia meu quer ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, sou Nelson Rodrigues, carinhosamente os cumprimento, estamos iniciando mais uma outição do programa Contraponto da Cultura Voz do Povo. Hoje é segunda-feira, dia vinte e um de março do ano de dois mil e dezesseis e os cristãos católicos comemorando o dia de São Nicolau de Flui. Hoje comemoramos a vida santa de um eremita, São Nicolau de Flui, que nasceu na Suíça em mil quatrocentos e dezessete, passou a sua juventude ajudando o pai em trabalhos práticos, sempre inclinado à vida religiosa. A pedido do pai casou-se com Doroteia, que muito levou para Deus, tanto que juntos educaram os dez filhos para a busca da santidade. Aconteceu que em comum acordo e com os filhos já educados, Nicolau retirou-se da solidão perto de sua casa, porém com o propósito de se dedicar exclusivamente a Deus. Ele que era um homem popular devido a diversos cargos públicos e administrativos que ocuparam na sociedade. São Nicolau entregou-se totalmente à vida de oração, penitência e jejuns, sem deixar de participar nas santas missas de domingo e de as santos, além de ter assumido uma tábua como cama por travesseiro, uma pedra e se alimentava de frutas, de ervas. Enfim, tinha uma vida de sacrifício. Todo esse processo estendeu-se progressivamente por 33 anos. Eu repito que nessa resumida biografia, a Igreja Católica comemora o dia de São Nicolau. Hoje também é o dia internacional pela eliminação da discriminação racial. Então, se fala hoje é o dia internacional da discriminação racial? Julio, faz um favor para mim, pede para o Waldir pegar aquele telefone onde eu anotei, anotei um telefone lá, vou falar com o Waldir. Desculpe, eu estou falando de coisa particular aqui, mas senão eu perco o raciocínio. É dia mundial da floresta, dia mundial da infância, dia mundial da poesia. Poesia. Hoje é dia nacional da terra, dia universal do teatro, dia do atleta de sinuca e bilhar. E é o dia mundial da síndrome de Dow. Nascimento em 1960 do piloto Ayrton Senna. O Senna faria aniversário hoje, né? Sim. Nascimento em 1955 do deputado Jair Bolsonaro. E nascimento em 1980 do jogador Ronaldinho Gaúcho. 21 de março, então é uma data de nascimento de pessoas que são notadas, né? Pelo menos são notadas. E falando aqui do dia mundial da poesia, Enes, eu estou bastante triste, bastante entristecido com a morte do meu querido Nicanor Ferreira de Carvalho e Tio Nica. Tio Nica faleceu nas primeiras horas da manhã de domingo. E eu até queria visitá-lo, mas ele estava, quando o seu Assis deu a notícia aqui, que ele soube que o Tio Nica não estava muito bem de saúde. Está lembrado na semana passada? Estava, estava. Mas você que... Eu até com dengue, né? É, você que foi paciente, inclusive, lá no hospital, sabe que são poucas as pessoas e poucos os horários de visita. Até porque não dá para fazer comício em UTI, né? Então, e aí, mas você fica aguardando o Tio Nica voltar, né? Sair lá do hospital. E ontem, ocasionalmente, também uma coincidência, dia do aniversário do Tio Nica, né? E até tive agora, enquanto o padre comendava o corpo do Tio Nica, ele dizia, dia de nascimento e morte de uma vida para dia de nascimento de outra vida. Isso nos preceitos da fé cristã e daquilo que dizia o padre naquele momento. E eu fiquei muito entristecido, porque o Tio Nica, eu tenho comigo, Enes, no meu fraco pensar assim, ó. Eu, sem muita concretude filosófica, sem muitos fundamentos para fazer defesa, mas, enfim, eu acho que Deus se reparte em cada um de nós de alguma forma, né? E aí, um, né, ele dá o talento de ser um construtor, o outro de ser um lavoureiro, o outro de ser um comerciante, dá habilidade para um e para outro aqui e acolá entre as milhares. Divide o seu conhecimento com os seres humanos. Mas ele dá para o poeta, para o pajador, para o cantor, para o músico, eu acho que o melhor dos legados. Porque os músicos, os pajadores, os poetas, os cantadores, para mim, são donatários e caudatários de uma mensagem maravilhosa, que é a mensagem da emoção. E, quando não, sempre levando alegria, desapegados aos bens materiais da nossa terra, né? Muito desapegados. E o Tio Nica tinha essa característica. Uma das coisas que eu invejava no Tio Nica era a humildade com que o Tio Nica se dirigia às pessoas. O Tio Nica sempre, sempre, sempre dedicando um respeito muito grande ao seu interlocutor. Claro que, quando ele tinha uma certa intimidade, gostava de brincar, gostava de fazer as provocações, e comigo era assim, aqui na Rádio Cultura. Mas nunca desrespeitoso, ao contrário. Um homem de uma humildade muito grande. E eu lamento, eu fui visitá-lo na sua casa, o Tio Nica esteve na minha casa, ligado, uma figura ligadíssima, muito querida, ali no CTG, Chahua, né? Pelas pajadas do Tio Nica, pelas poesias que escreveu, pelas músicas que ajudou a compor. E fica um legado bonito. E eu estava vendo, por exemplo, três padres, três padres reconhecendo a importância pessoal do Tio Nica na condução das paróquias onde ele frequentava. Muito, extremamente agradecidos, enxergando até o comportamento pessoal, físico do Tio Nica, quando nas missas, que é o culto da Igreja Católica, enfim. E isso, sabe, é uma mistura de um certo orgulho, de uma certa alegria, por ter um amigo que parte dessa vida sem deixar aquele comentário que já foi tarde, mas não sei o quê, e aquelas reticências todas e tal. Missioneiro de Santo Ângelo. É, missioneiro de Santo Ângelo, da região das missões, tinha sempre a Cruz de Lorena no peito, um homem de uma fé cristã muito forte, muito forte em Tio Nica, demais, firme, firme mesmo em Tio Nica. E o seu Assis está na linha conosco. Só para concluir, seu Assis, então a gente, desses homens assim, desses amigos, tantos já se foram, não seria o Tio Nica ficar para a semente. Mas, claro que a gente lamenta sempre a hora em que chega dessas pessoas. Eu tenho um grande orgulho de ter sido muito amigo do Tio Nica e sempre agradeci a companhia que o Tio Nica... E aqui na Rádio Cultura você sabe que ele tinha a Rádio Cultura como um certo ponto de referência... Ponto de referência. De referência para discutir as coisas da cidade. Volta e meia, volta e meia, ele participava conosco, ao vivo ou por telefone. Mas há uma máxima, muito curtinha, que diz o seguinte. Há aqueles, aliás, até em forma de mensagem isso, né? Há aqueles que nos ferem, que nos batem e nem sentimos. Mas há aqueles que, naquela vida humilde, naqueles conhecimentos básicos, levando uma vida serena e você dessas pessoas não esquece jamais. Eu acho que o Tio Nica é uma dessas pessoas que a gente não esquece nunca. É, e o Tio Nica tinha uma característica. Enes, pessoa que não gosta de animal, desconfie. Eu não estou dizendo que quem não tem bichinho de estimação dentro de casa. Mas o sujeito que chuta um cãozinho, vira lata na rua, que não sei o quê, que joga pedra, não tal, desconfia do caráter e da bondade dessa pessoa. O Tio Nica levava a cachorrada dele e os gatos tudo lá para repartir comida que ele tinha na casa dele. Então, era dado a essa característica. Seu Assis, bom dia, seu Assis. Doutor Nelson, eu não posso dizer um bom dia como sempre eu dizia para o senhor nos dias atrás. Mas, de qualquer forma, a vida continua e eu quero fazer um pequeno comentário com relação também ao Tio Nica. Eu sei que eu antecipo algum dos companheiros aí da emissora que também precisam falarem, mas eu queria fazer o meu comentário. O Tio Nica me deu dois sustos. O Tio Nica foi o meu companheiro de sala e nós se avizinhavam de cadeiras dentro da hemodiálise. E uma vez que eu liguei para a Rádio Cultura, pela vez primeira, dizendo que o Tio Nica estava conosco, foi bem exato naquele dia que ele teve a primeira crise dentro da clínica e que também correu um grande risco de vida naquele dia. Mas ele conseguiu sair daquela e conseguiu o tratamento e exatamente ele ficou, ele ficou, eu diria, uns 80%. Alegre, como sempre, respeitando todo mundo, mas muito brincalhão. Eu posso dizer que eu e ele éramos dois irmãos, porque se acertamos mesmo, eu e ele, quando ele me viu e já falou o meu nome, porque me conhecia através da Rádio Cultura, de vez em quando a minha fala, e já puxou o assunto e ali a gente não parou mais. Mas ontem, só para comentar muito rápido, eu estive no velório, ontem, no final do dia, eu e a minha esposa, sentamos com a dona Lourdes para conversar um pouquinho e ela, muito curiosa, queria saber sobre o Tio Nica, como é que era a situação, porque nem ela sabia que essa doença poderia agravar tão rápido assim. E eu falei, olha, dona Lourdes, a situação realmente é muito difícil, porque nós já vimos casos como esse acontecer com mais de 100 pessoas nos meus quatro anos que eu estou ali. Então, realmente, é muito difícil. Agora, eu não esperava pelo Tio Nica essa passagem neste momento. Eu não esperava, porque ele estava bem, simplesmente ele sofreu com uma pequena diarreia e foi para o hospital e esteve sobre controle no hospital no sábado até as três da tarde. A dona Lourdes disse que falou, olha, eu vou levar ele para a UTI, a senhora pode ir para casa, porque na UTI não fica acompanhante e assim que eu precisar, eu chamo a senhora. Foi para a UTI e quando foi três da manhã já não estava mais vivo e nesse exato momento onze e pouquinho está sendo sepultado. Então, para mim, foi uma perda irreparável como amigo, como pessoa, como homem inteligente, como homem dado com todo mundo, um homem que sabia brincar, sabia respeitar, um homem que, para mim, era um homem culto. Então, eu perdi um irmão, sinceramente. Eu queria deixar essa minha tristeza, essa minha homenagem também ao tio Nica, embora conhecia há pouco tempo, mas o senhor já percebia que eu tinha essa aproximação dele porque qualquer coisa eu ligava na Rádio Cultura dizendo tio Nica está assim. Por quê? Isso era o respeito que eu tinha por ele e ele por mim também. Mas eu vi, eu passei para a senhora Lourdes ontem a tamanha homenagem que a Rádio Cultura fez durante o jogo, o senhor fez uma homenagem direta na sua abertura. Eu falei que os repórteres também fizeram. Eu comentei muito sobre vocês sobre isso e ela ficou muito feliz. Está bom, o senhor Nelson? Ok, seu Assis, um bom dia para o senhor. Muito obrigado pela participação. Seu Assis sempre é amigo nosso. Faz também da Rádio Cultura uma companhia diária ao seu Assis. 11 horas e 16 minutos com 30 segundos a temperatura é de 27 graus. senhores dos ranchos, o silêncio é um hino que tremula sob a bandeira. Aqui, aqui, ao longe das águas, por entre tempos e mágoas já foi vila, foi cidade. É a aurora da esperança aonde saudade e lembranças nos invade no momento. Foi com grande sentimento que surgiu uma nova alvorada e depois se fez do nada com as águas que vêm do vento. Agora são 11 horas e 17 minutos. Está aí a voz do tio Nica entre tantas as milhares de versos que ele compôs e que proferiu. É isso aí que ele fez nos Encontros das Águas, que é o festival que o CTG echa a rua e aqueles que são apegados à cultura gaúcha todos os anos no mês de abril fazem esse festival. e teve grandes, grandes músicas, enfim. Eu acho que nesse momento está sendo sepultado. Pedir para o Eli inclusive dar uma conferida e trazer alguma notícia do sepultamento do tio Nica. 11 e 18 que era uma receita de lucro certo tem nas gôndolas do seu supercado lanchonete, bares ou restaurantes os produtos Venturini pão integral e o pão 12 grãos que são pães muito nutritivos. A parificadora Venturini não cobra taxa de entrega e ela fica na Avenida Andradina 15 e 87 no Jardim Curitibano 35 e 24 27 e 72 é o telefone da Venturini. Volta às aulas com a Destro precisou de caderno precisou de lábios precisou de borracha enfim todo todo o material que você precisa atenção donos desse mercado atenção donos de mercearias que também revende ali tem uma gôndola ou outra que tem material escolar pode no Destro que o Destro vende a preço de atacado tudo sobre maneira caderno caderno na espiral capa dura de 96 folhas pacote com 4 unidades por 11 reais e 5 centavos fica na rua José do Patrocínio esquina com a rua das Missões na Vila Portes e o telefone é 2102 2500 Destro macro atacado distribuindo confiança onde é que você está ali? Ô doutor nós estamos aqui no cemitério João Batista aonde São João Batista onde será sepultado o corpo do Tio Nica do Nicanor Ferreira de Carvalho nosso Tio Nica mas o cortejo ainda não chegou aqui no cemitério a gente está aguardando aqui estamos à porta já tem algumas pessoas aguardando aqui também a chegada do cortejo estava marcado para as 11 horas o sepultamento mas atrasou um pouquinho com certeza até a chegada da saída ali do chá rua até aqui no cemitério aí deve demorar um pouquinho deve atrasar um pouquinho então nós estamos aguardando assim que chegar o cortejo a gente volta a fazer contato com a Rádio Cultura e trazendo as informações ao vivo aqui do cemitério São João Batista doutor Nelson 11 horas e 20 minutos bom dia Júlio Afonso tudo bem Júlio? Bom dia doutor Nelson bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura primeiro para passar pelo WhatsApp que tem muita gente falando sobre o Tio Nica o Laércio mandando aqui nosso amigo nos deixou mas deixou também um exemplo de pessoa humana com um talento extraordinário era capaz de fazer o impossível para as pessoas esse o Laércio o Olacir de Medianeira também mandou ele falou que conheceu o Tio Nica há muitos anos atrás num rodeio onde ele foi jurado no qual o Olacir no qual o Tio Nica foi jurado que Deus console a sua esposa o Cardias inclusive do Jardim Lancaster 2 fez uma uma singela poesia aqui em homenagem ao Tio Nica Nicanor Ferreira de Carvalho para os amigos Tio Nica vaqueando que não se achica e nem refuga a trabalho não é de cortar atalho quando o assunto é tradição com fibra e dedicação monta no pingo e galopa para fazer ronda de tropa enquanto serve um bom chimarrão esse o Cardias fez um verso para o Tio Nica mas o meu destaque vai para o jogo de ontem do Foz do Iguaçu em que o Foz poderia ter garantido a sua classificação caso vencesse o Paraná não aconteceu tomou um gol aos 45 de segundo tempo e o jogo terminou 3 a 3 estava vencendo de virada por 3 a 2 o Foz do Iguaçu e deixou o Paraná empatar no último minuto então a situação do Foz agora é mais favorável a classificação claro eliminou qualquer risco de rebaixamento mas ainda não pode dizer que está classificado é o sétimo colocado tem 12 pontos tem o Rio Branco em oitavo com 11 o Toledo com 11 o Maringá com 10 o Maringá com 9 o Cascavel com 9 que podem ultrapassar o Foz ainda na classificação o Foz que enfrenta o Operário o Operário só briga para escapar do rebaixamento enquanto o Rio Branco faz um confronto contra o Cascavel ou seja aí já por conta dessa partida que o Foz não pode mais cair porque um dos dois vai perder pontos e aí o Foz não tem mais condições de cair por conta desse jogo o outro adversário que pode ultrapassar o Foz é o Toledo enfrenta o Atlético dentro de casa e o Maringá enfrenta o Coritiba fora de casa essas são as equipes que podem aí tirar a vaga do Foz para a próxima fase ou seja se o Foz do Iguaçu perder domingo lá para o Fantasma para o Operário em Ponta Grossa ele corre o risco de não ficar cair não cai né não é impossível cair ele não cai não e aí tem que ter uma combinação de resultados entre Maringá o Operário olha o Rio Branco o Toledo que tem 11 pontos caso eles empatem os seus jogos eles já ultrapassam o Foz porque o Foz tem o pior saldo de gols das equipes que estão classificadas então eles chegam a mesma pontuação do Foz que tem 12 pontos e superam o Foz por conta do saldo de gols aí o Maringá e o Cascavel teriam que vencer suas partidas para ultrapassar o Foz e o Foz obviamente perdeu o seu jogo agora dois gols ontem né Júlio só para colocar dois gols ontem que vou te contar zagueiro e goleiro tem que se ajoelhar no milho ali e ficar pelo menos uma manhã toda entendeu porque não pode com 45 ontem 46 minutos do segundo tempo usando aqui uma das palavras quer dizer o time se achicou se achica aqui que não se achica que não tem medo que não se acovarda que não se é pequena o time ganha de 3 a 2 mas o que que é isso uma nem pelada eu começo a meter bola ela vai parar lá na Itaipu multinacional um a mais né não tem e um a mais e um a mais não tem como perder o gol uma hora tem Inês até você se entra em campo fala mas o que que é isso é muito azar é muito azar tá louco 3 a 2 46 minutos o descuido o descuido essa é a hora de você chegar no centroavante adversário dizer o seguinte o zagueiro do fóssio tem que chegar no centroavante adversário dizer o seguinte olha você não vem fazer carnaval aqui se você quiser alguma coisa aqui dentro da área eu pego pra você tá você não precisa ficar aqui pertinho se você quiser alguma coisa aqui na área eu vou aqui e pego pra você não tem problema nenhum Kaleb qual é teu destaque na última sexta-feira os vereadores que deixaram os seus partidos anunciaram aí a nova sigla partidária a partir de sexta-feira era o último dia pra se definirem o vereador Hermógenes como já tinha anunciado há bastante tempo foi para o PSC acabou confirmando a sua filiação ao partido assim como o Edilio o Edilio que saiu do Solidariedade também acabou escolhendo a sigla o PSC pra seguir agora então vamos lá o PSC vai apoiar Reni Pereira como candidato a prefeito Trefosa Iguaçu exatamente vamos ver como é que fica quem mais mudou o vereador Rudinei de Moura que saiu do PROS e o Marino Garcia que saiu do Solidariedade foram para o PEM Partido Ecológico Nacional que salvo o melhor juízo fica também na base de apoio de uma candidatura de Reni Pereira eles ficaram de decidir hoje na segunda-feira mas a princípio é uma bancada independente mas o apoio ao Reni Pereira por enquanto deputado Fernando Jacobo quer prestar apoio a Reni Pereira diz que não presta apoio para Paulo MacDonald em hipótese alguma e foi solicitado pelo Ratinho Júnior para prestar apoio claro esse deputado aí nesse jogo todo mundo procura todo mundo e tal mas um posicionamento do deputado Fernando Jacobo dizendo o seguinte que ele não apoia Paulo MacDonald quem mais mudou o vereador Paulo Rocha que deixou o PSB que era do partido do Reni Pereira que é o partido do Reni Pereira e o Paulo Rocha anunciou a sua filiação ao PMDB De Rorato o vereador José Carlos que voltou para o seu partido de origem que era o PMN deixou o PROS e a vereadora Anice que saiu do PT e agora está afiliada ao PTN Bom então é o seguinte os vereadores esse jeito regula o Duso diz que apoia o Gessane nesse momento a pré-candidatura do vereador Gessane não sei se é esse o posicionamento digamos do PT em relação a isso o PPS tem nós queremos saber da Nancy a Nancy lança sua candidatura prefeita ou não Clebe ainda não tem essa informação mas a princípio sim vamos entrar em contato a gente está ouvindo os pré-candidatos e vamos vai trazendo ontem teve o lançamento de mais uma pré-candidatura tivemos na sexta do Felipe Mansur pela rede sustentabilidade e ontem uma pré-candidatura surpresa da ex-secretária de educação do município do governo Paulo MacDonald Joana Villela que parece que no aniversário do PCdoB foi lançada de surpresa a pré-candidatura não foi surpresa para ela foi surpresa para quem estava na festa foi o Marino e foi o quem mais que foi para o PEN para o PEN o Rudinei e o Marino o Rudinei e o Marino eu estava ouvindo o vereador Marino e por que o senhor foi nossa uma explicação ideológica porque ele era amigo de infância do presidente do partido ele disse boa explicação bom é uma explicação e aí ele convidou o Rudinei que acabou sem o vereador Rudinei disse que não sabe exatamente qual é o posicionamento qual é a orientação do partido em relação a escolha de candidaturas e agora veio para o cenário a candidatura da Jone Virela a Jone está aqui ou está em São Paulo? ela está aqui o prefeito Reni Pereira acho que tinha até autorizado que ela permanecesse mais tempo em São Paulo mas ela fez a opção para voltar já está em sala de aula está dando aula no período da tarde não sei bem em qual escola mas ontem foi 96 anos se não me engano do PCdoB e durante o almoço de comemoração o vereador Nilton Bobato lançou o nome dela como candidata como diz o Paulo Macdonaldi a vermelha eu tenho uma admiração muito grande pela Jone e acho eu conversei com a Jone há cerca de 2, 3 anos tudo bem vai colocar no currículo dá visibilidade não deveria ter ido embora não deveria foi lá com o radar eu disse isso para ela não vai secretária de junta da educação do município de São Paulo coloca no currículo eu sei que enriquece que enriquece que enriquece sobre o ponto de vista político a Jone haveria de ficar aqui em Foz do Iguaçu porque é um nome sabe uma mulher extremamente inteligente uma capacidade de compreensão boa firme dócil fino trato fino trato o peraí está conosco na linha o senhor Antônio Crefta bom dia Antônio bom dia doutor Nelson pessoal da mesa eu só posso dizer que é uma satisfação poder falar novamente contigo para nós é uma honra Antônio a gente sente muita saudade quando você não está presente mas o se bem que o Dante está comandando assim está louco mas é meio fraquinho né Antônio não fraquinho a estatura dele é poucos quilos a Dante está aqui do meu lado a amizade que eu tenho pelo Dante permite isso diga Crefta com certeza o doutor Nelson é o seguinte você sabe que o Eli é um fiscal nosso aqui um fiscal do povo aqui de Foz do Iguaçu e eu moro lá no Parque Imperatriz e a Prefeitura ela está fazendo um trabalho muito bom eles estão revitalizando ou estão fazendo a Marginal da Olímpio Rafaim até Três Lagoas então agora todo dia tarde nós estamos caminhando no espaço de ciclista e para pedestres também que é entre a BR e a Marginal só que do hotel Rafael Rafaim até Três Lagoas toda a parte de concretagem desse espaço ele é feito com ele é feito não é tem juntas de dilatação certo? então de dois em dois metros tem uma junta de dilatação para que o concreto não estoure e em frente ao hotel Samambai eles fizeram semana passada e eles estão jogando concreto em toda a extensão sem que haja essa junta de dilatação e ontem eu fui caminhar e percebi que está rachando muito vai rachar então eu gostaria que se possível ele e Silva fosse dar uma uma verificada em loco e fazer uma uma pergunta para os engenheiros responsáveis se aquele trabalho ele vai ter a mesma durabilidade de um trabalho que é feito com junta de dilatação ok doutor Nelson? ok perto Crefta obrigado pela tua participação obrigado você sempre de grande grande parceria com a Rádio Cultura de Foz tá? brigadão um abraço muito obrigado vocês aí pela atenção 11 horas e 31 minutos mas isso que o Crefta está colocando olha com todo perdão da observação gente quem não conhece o Dante aqui se tu perguntar para o Dante como é que faz uma casa ele começa cobrindo a casa entendeu? depois ele vai lembrar que tem que ter esteio que tem que ter é ele vai lembrar da chuva primeiro o Dante sabe que não dá para pegar e fazer isso quer dizer claro se não tiver junta de dilatação a cada sei lá quantos metros aí qualquer lei que sabe que vai rachar o Budel o secretário Carlos Juliano Budel com a palavra se você puder fazer alguma alguma informação trazer alguma informação para nós a respeito de se está colocando o Crefta fica à vontade Budel até seria interessante para esclarecer 11 horas e 32 minutos e o Eli vai visitar sim o Enes qual é teu destaque hoje Enes? olha eu estou ouvindo aqui com bons olhos é um entendimento entre brasileiros e argentinos para o dia de amanhã a limpeza do Rio Iguaçu é raro você ver um entendimento fraterno mas eles vão trocar se nós começar montantes vão começar a Jusante pode ter certeza disso para ter uma temazinha e depois a gente vai dizer que a gente não limpou direito a nossa parte mas que bom continua mas eu vejo aqui que a grande participação vão ser os funcionários do Parque Nacional do lado argentino e do Parque Nacional do lado brasileiro acho que a grande força para recolher esse lixo todo está exatamente com esses funcionários com essa mas isso nada impede inclusive a chamada é para que tanto o pessoal daqui como lá de Iguaçu participe na limpeza do Rio Iguaçu aliás isso vem lá da Nascente já vem fazendo esse trabalho aí eu acompanhei isso até pelo site do governo o pessoal indo aos fins de semana até de canoa fazendo o levantamento limpando recolhendo olha e toneladas e toneladas de lixo se é uma coisa que cresce apesar de todo o trabalho de todo o empenho que o pessoal faz para recolher é exatamente o lixo no Rio Iguaçu o Enes se tem uma coisa que tem que ser elogiado ao prefeito de São José dos Pinhais Pinhais ali na região metropolitana de Curitiba onde tem as nascentes do Rio Iguaçu ao governador aos institutos ambientais tanto municipais estaduais e federais quem tem ido aqui de vocês que passou que entrou na cidade de São José e tal a direita quem vai para Santa Catarina mas olha consolidaram a feitura do parque mais lindo maior já penso eu que é maior que o parque Bariguí que é aquele que quando está chegando em Curitiba a esquerda a gente enxerga na Curitiba muito bem limpo estão recuperando nascentes fizeram tiraram núcleos habitacionais de favelas que tinha em cima das nascentes ali e tal está ficando uma obra muito bonita e que bom que está chegando aqui na Foz do Rio também esse entendimento e sobre maneira com nós brasileiros e argentinos quem é que deu o pontapé inicial prefeitura as órgãos ambientais como é que é isso são os órgãos ambientais e as direções dos dois parques dos dois parques é um parque só é um parque só para o Rio no meio e o outro destaque é para esse encontro que teve ontem a quinta corrida da mulher o que tinha de homem aquela corrida ali rapaz cara era difícil ver uma mulher mas que participaram participaram mais de 600 pessoas não é bem uma corrida era também uma caminhada via-se muita gente caminhando mas que isso é uma forma também de entrosamento de congraçamento isso é válido para uma comunidade que tem quase 300 mil habitantes a gente fica conhecendo muita coisa num evento como esse saiu do marco saiu do marco das três contas foi o maior número de participantes da edição da Corrida Mulher mais de 600 igual a sua gente falou deixa eu fazer uma observação já que o Enes falou em mulher eu li em algum lugar que nesse final de semana há poucos dias o deputado Toninho Vancho já deixou o partido da mulher deixou o partido da mulher e foi para um outro partido procura aí quer dizer aquela convicção ideológica assim de quase uma semana que as pessoas têm não eu nasci para ser esse partido está aqui os fundamentos do partido estes fundamentos são os que eu quero praticar e levou o professor Sérgio agora eu acho que o professor Sérgio está meio a pé aí na beira da estrada ou será que vai trocar agora do partido de novo? eu conversei semana passada com o professor Sérgio então ele disse que recebeu o convite para deixar o partido mas que ele segue no partido da mulher e que vai continuar estruturando o partido Toninho Vancho agora foi para o PROS Partido Republicano da Ordem Social e saiu agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês antes de ir para o intervalo que eu não ouvi ainda o destaque da Natália Pérez da doutora Natália Pérez nem do Dante Quadra o Hermógenes saiu do PMDB foi para onde mesmo? PSC para o PSC Partido Social da Deputada Cláudia o Partido da Deputada Cláudia e o saiu do partido do prefeito Paulo Rocha e foi para o PMDB o PMDB ganha mais ou perde mais para a saída do Hermógenes e com a entrada do Paulo Rocha como é que fica isso Enes você que sabe fazer essas análises profundamente eu sabia bem hoje eu diria o seguinte trocou seis por meia dúzia trocou seis por meia dúzia? acho que não como é que é? eu acho que não por que? eu acho que o PMDB perde com a saída do Hermógenes o Hermógenes é um político de tradição de longa data ele tem seu eleitorado eu não vou usar um termo que não deveria mas eu vou usar cativo ele tem seu eleitorado eu acho que ele já está no quarto mandato mais tem 20 anos quinto mandato quinto mandato deve se reeleger inclusive enquanto que o Paulo Rocha o Paulo Rocha fez mais voto que ele na última eleição o Paulo Rocha fez mais voto que ele na eleição mas vamos ver agora a prova das urnas vamos ver a aceitação vamos ver se ele passa no teste das urnas para o segundo mandato então deixa eu fazer uma pergunta o eleitor pegando por essa tua análise o eleitor do Hermógenes é eleitor do PMDB ou do Hermógenes? do Hermógenes no Brasil não se vota em partido se vota em pessoas então por que o PMDB perdeu? ele perdeu porque o Hermógenes está no PMDB e ele sendo bem votado ele traria esses votos mais as 183 obras lá do Paulo Rocha lá no Porto Meira que ele aos domingos e feriados e ao meio dia ele continua trabalhando sempre ele pode continuar fazendo mesmo não estando na câmara ele inclusive vai ter mais tempo ele salva o melhor juiz ele teve mais votos que o Hermógenes da última eleição ele teve ele era novidade ele era novidade o que o Hermógenes não era novidade porque era a terceira quarta eleição dele sim mas é o primeiro mandato agora é o primeiro mandato vamos ver se a população se aquelas pessoas que votaram nele vão aprovar é normal diminuir é normal diminuir o número de votação para um segundo terceiro mandato porque começa a ter rejeição que não tinha quando não era vereador então é normal que baixe mas acho que o Paulo ainda faz uma boa votação 11 horas e 38 minutos é que é uma coisa extremamente palpitante que a gente a gente aborda qual é o teu destaque então o que você quer abordar hoje? vamos falar já ou vamos falar depois só para você dizer o que você vai falar vamos falar sobre multa em contratos de prestação de serviços multa em contratos de prestação de serviços é aquela multa que é estipulada quando por exemplo você decide desistir daquele serviço ou produto que você contratou ou comprou pode ser um carpinteiro pode ser um pedreiro pode ser um eletricista normalmente nesses casos não há abuso a questão é que as grandes empresas elas sempre colocam taxas de multas muito acima do que é permitido pela lei me dá um exemplo pacotes de viagem por exemplo você fala ah entendi telefone telefone é esse negócio além da carência tem a multa para quem desiste do serviço peraí peraí que eu tenho eu tenho duas observações aqui que eu tenho que colocar no ar Eli muito rápido e vereador por favor fique na linha que o Eli está no sepultamento do tio Nica e eu já conversei com o vereador Hermógenes Eli diga aí olha aqui doutor Nelson neste momento chegando o cortejo aqui no cemitério São João Batista muita gente aqui acompanhando o cortejo do velório aqui do sepultamento do tio Nica nesse exato momento inclusive ele será sepultado naquelas galerias que tem aqui no cemitério que foi doado por um casal de amigos que fizeram questão de que ele fosse sepultado aqui então neste momento está chegando o cortejo o pessoal está preparando música aqui está preparando uma homenagem bem bonita para que o tio Nica possa ser sepultado neste exato momento como eu sei que o senhor está com outra pessoa na linha eu vou permitir aqui agora até que se começam as homenagens daqui a pouco a gente faz contato novamente ok doutor Nelson ok Eli grande abraço para você 11 horas e 40 minutos vereador Hermógenes bom dia vereador bom dia doutor Nelson você gostou que eu fiz a provocação né não não foi provocação não é que eu sou bom de briga mas eu só quero agradecer aí a Natália aos companheiros pela 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 eu não tenho dúvida alguma com todo o respeito ao meu parceiro Paulo de uma excelente pessoa se o meu voto é voto cativo sim é voto de amigos eu não tenho dúvida alguma com todo o respeito que eu tenho Paulo Rocha eu tenho uma trajetória da qual eu respeito muito a doutor Andino eu entendo que a minha não sou respeitada não estou brigando demais com ninguém de maneira alguma mas assim eu tenho voto cativo hoje não vota mais em partido não adianta o cara falar oh eu estou entrando aqui não é coisa de um técnico de futebol ficar elogiando não eu entrei adianta falar em sigla é parte eu entrei sim por causa da deputada Cláudia e pela religião que eu estou indo no PSC estou muito tranquilo lá mas o cara falar não porque eu amo essa sigla não não nem ninguém falar hoje voto aqui na pessoa então eu estou muito contente de agradecer você doutor Nelson pelas colocações verdadeiras que colocaram aí agradecer a Natália seu Enes então assim eu estou muito feliz onde eu estou mas assim eu quero também doutor Nelson ouvir doutor o parceiro Nica lá o tio Nica meu amigo ia sempre na câmera tomar chimarrão e café no meu gabinete uma grande espelha da cultura tradicionalista que tem em Foz do Iguaçu só se perdeu muito pela parte tradicional dele deu uma aula de cultura um dia lá na Câmara Municipal então duas situações um grande perda do tio Nica e agradecer pelas colocações do meu nome aí na Rádio Cultura ok um abraço vereador Hermos sucesso eu vou para o intervalo comercial 28.7 temperatura em Foz do Iguaçu e começa a chuva quando mesmo hoje hoje começa a chuva segundo se meia par começa hoje já era para estar chovendo segundo se meia par choveu de noite na minha casa mas até o tempo anda com preguiça ultimamente até o tempo anda com preguiça e a previsão é que chove o dia inteiro era para começar hoje é vai até quando se a prestação de serviço também ou não porque era para começar hoje o serviço de chuva ah não vai ter multa vai ter multa 11h43 depois do intervalo eu volto